Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. O volante Andrei Santos de 18 anos, considerado a maior promessa do Vasco nos últimos anos, está a caminho de ser vendido ao Chelsea da Inglaterra. O jovem passará por exames médicos e assinará contrato. Os valores já estão fechados, mas as partes ainda são sigilosas. Em setembro, o Vasco renovou o contrato do volante até 2027 e impôs multa recisória de 50 milhões de euros, cerca de 276 milhões de reais a preços atuais. Outras equipes da Premier League, como Newcastle e Liverpool, também demonstraram interesse no jovem, mas a situação já está melhorando para ele defender os Blues. Andrei Santos está convocado pelo técnico Ramon Menezes para defender a seleção brasileira no sul-americano Sub-20, que acontece de 19 de janeiro a 12 de fevereiro, na Colômbia. O jovem é até o capitão do time. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. As partes envolvidas nas negociações avaliam se a mudança será imediata, incluindo um pedido de liberação do sul-americano. Ou se a viagem para a Inglaterra será posteriormente. Andrei Santos é considerado um volante diferenciado e sua ida à Europa é considerada questão de tempo desde as categorias de base, onde sempre colecionou convocações para a seleção brasileira. O Andrei Santos é administrada por Giuliano Bertolucci, considerado um dos principais empresários do Brasil e com forte presença na Europa. Proveniente da categorias de base, o jovem é observado por olheiros dos principais clubes europeus em torneios nacionais e internacionais. O jogador se profissionalizou pelo Vasco em 2022, onde fez 36 partidas e marcou 8 gols, tornando-se titular absoluto e um dos principais destaques da campanha do acesso à Série A. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que tem que bater o martelo com a venda do Andrei ou que o clube deveria manter o Andrei para a temporada de 2023? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Gigante da Colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima!